Oi meus amores, o Spa Day desse mês vai ser um pouco diferente. Já começo escolhendo alguns produtos que vou usar, como sabonete facial, esfoliante corporal. Uma vez por semana eu estou esfoliando meu corpo, que faz toda a diferença. Sabonete corporal, folhas depilatórias que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Esfoliante labial que eu vou revelar para vocês a receitinha. Hora de escolher os produtos capilares, tem resenha da maioria desses produtos. Vou fazer uma acidificação. O shampoo eu estou testando para trazer um vídeo para ver se teve crescimento. Começo higienizando minha pele. A depilação com gilete eu estou fazendo apenas na coxa, de resto é com cera. A esfoliação eu faço antes da depilação e com a pele higienizada. Porém, por questão da gravação, eu mostrei para vocês esfoliando a coxa depois de ter depilado. Mas eu costumo esfoliar antes da depilação. Estou testando esse sabonete caseiro, exatamente. Receitinha caseira tem bastante aqui no canal. Já testei o shampoo de café caseiro e funcionou. Então quis testar outro shampoo caseiro que aposta no crescimento. Então vai ter vídeo, já se inscreva e ative o sininho para não perder o vídeo. Na hora de fazer a acidificação, tira o excesso de água. Tem passo a passo aqui no canal resenha desse produto. Tiro o excesso de água, aplico um pouquinho do produto, começo a desembarassar das pontas, subindo aos poucos para não quebrar o cabelo. Então, desembarasso, começo a aplicar mecha por mecha. Deixo agir o tempo que é pedido na embalagem e enxago completamente. Olha só esse brilho, esse desmaio que esse produto consegue causar no meu cabelo. Em seguida, eu venho com uma máscara da escala, que também tem resenha aqui no canal, que é de vinagre de maçã com queratina. Enquanto o produto vai agindo, eu vou higienizando o meu rosto com sabonete facial anti acne, que eu estou testando. Já testei dois e trouxe resenha para vocês. Em breve vai ter resenha desse sabonete. Aguarde. Assim que eu saí do banho, já quis acender um incenso. Achei interessante acender esse, que é de autoestima segurança. Usei o desodorante spray da Monange, flor de lavanda. Higienizei a extensão de cílios com pincel e o shampoo de Onsons de glicerina, que é muito interessante. E comecei a desembaraçar os meus cílios. Desembaraça de manhã e de noite. Eu inventei de aplicar essa máscara de pepino, show olheiras, que tem resenha aqui no canal testando esse produto. Testei por um bom tempo e pela primeira vez eu inventei de aplicar no rosto todo, que eu vi uma moça que aplicou, não deu problema nenhum e eu, ah, vou testar. Apliquei no rosto inteiro e na olheira também. O produto indica usar uma vez por semana, mas confesso pra vocês que eu acabei ficando um tempo sem usar, por preguiça mesmo. E essa era a única máscara que eu tinha e depois era argila. Então apliquei, deixei agir e enxaguei. Enquanto isso, eu fui aplicando o esfoliante, que é feito com açúcar e manteiga de cacau. Gente, vocês vão escutar um sonzinho, porque a janela tá aberta e passa muito carro aqui na minha rua. Então vou finalizar meu cabelo enquanto a máscara vai agindo, que tem que deixar uns 15, 10 minutinhos. Então bora finalizar o cabelo, eu vou usar o mesmo produto que eu usei como condicionador, que é esse potão aqui de vinagre de maçã da Scala. Vou desembaraçar com essa escova, mas vou fazer uma fitagem usando esse pente aqui com os lentes mais pertinhos um do outro. Já comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. A primeira vez que eu trago um vídeo como esse aqui, todos os meses tem espadeia aqui no canal. E esse é o mais diferenciado, que é eu falando em áudio ao invés de falar aqui com vocês na tela. Vocês estão gostando? Comenta aqui embaixo, deixa bastante joinha, que eu posso continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Essa parte do vídeo eu vou cortar, porque já tem vários vídeos de finalizações aqui no canal. Essa inclusive tá diferente? Tá com produtos diferentes? Sim. Mas tem vídeo, tem resenha desses produtos aqui no canal. Vou cortar, senão o vídeo vai ficar gigante, gente. Eu apenas vou desembarassar e fazer uma fitagem rapidinho e usar a gelatina pra ativar os caixos, que é aquela que eu mostrei pra vocês de super babosão da Novex. Vou dar continuação ao skincare usando o hidratante gel da Nivea com ácido hialurônico e pepino 5 em 1. Aplico e tenho que deixar secar pra depois vir com outro produto, que é o protetor solar da Nivea também, toque seco anti-sinais 60. Aplico bastante, mesmo que eu vou ficar dentro de casa, é muito importante aplicar um protetor solar. Ainda mais eu, que tem manchinhas de espinhas, que antes eu não cuidava da minha pele, mas estou cuidando, dando bastante atenção. Skincare matinal, skincare noturno. Em seguida comecei a tirar aquele excesso de pelinhos que fica na volta da sobrancelha. Eu quero saber se você já me segue lá no Tic Teco e no Instagram, que também tem postagem pra vocês. Lá a gente fica mais próximos um do outro, então já me segue. Bora se hidratar por dentro também, porque não adianta só se hidratar por fora. Vou vir com um disquinho de algodão pra tirar um pouquinho do excesso de produto, pra vir com uma folhinha depilatória pra arrancar os pelinhos, que eu já tinha me esquecido de fazer antes de hidratar a pele. Então em seguida venho com água micelar, com algodãozinho, pra tirar os resíduos de cera, porque tá me faltando óleo vegetal pro rosto e corpo. Bora tirar os pelinhos da perna também, sofrer um pouquinho. Usei apenas duas folhinhas, uma em cada perna. Em breve venho com óleo removedor de ceras de resíduos. Vem na caixinha, inclusive. Gente, sai tudinho. Olha essa perna hidratada. Bora fazer as unhas das mãos e dos pés. Dos pés eu tiro a cutícula, corto. Das mãos eu apenas lixo e empurro a cutícula. Eu não corto pra ela ficar um pouquinho mais forte. Gente, pintei as unhas com esses vermelhos lindos. Unhas feitas depois de horas. Gente, as unhas eu demoro muito tempo pra fazer. Ainda mais que não tinha acetona, então eu tive que prestar muita atenção pra não borrar muito. E depois eu vim com a lixa. E pra finalizar, um perfuminho florata da versão rosinha, que é de... Eu não sei se todos dizem isso, que é flores secretas. Eu não sei. Mas é isso, gente. É um rosinha pink lindo e cheiroso demais. Pra finalizar esse Spadei. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já fez o seu Spadei 2023. Se você já fez. Se você faz uma vez por semana, uma vez por mês, que é o meu caso. Por quê, gente? Porque eu não sinto a necessidade de fazer tantas vezes no mês. Por quê? Porque todos os dias eu vou mantendo os cuidados. Eu cuido do meu corpo, do meu rosto. Estou sempre fazendo o meu skincare matinal e noturno. Cuidando do cabelo, que é o conteúdo que eu mais trago aqui pra vocês. Que é de cuidar dos capilares. Com várias dicas. A única coisa que eu não faço muito é as unhas que eu tenho preguiça, gente. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que eu não tenho muita paciência. E fora que tem que esperar um tempão pra secar. E aí sim eu consegui fazer minhas coisas ali. E outra coisa é a depilação. Que é epilação que eu descobri, gente. A epilação é com cera. É uma depilação que dura mais. Enfim, foi que eu entendi. Então essa eu faço sempre que é preciso, né? Que o pelinho cresceu. Vou lá e faço. Mas não é todas as semanas. É isso que eu quero me referir. Então separe um tempinho pra se cuidar, gente. Que sensação boa. Relaxei. Fiquei escutando musiquinha. Relaxando, refletindo, curtindo. Então, gente. É um momento muito gostoso. Muito satisfatório. Que eu indico todas vocês a fazerem. E se é que tem meninos me assistindo, também façam. Que é muito bom, gente. E claro, bebam água. Porque o que adianta a gente se hidratar por fora. E não se hidratar por dentro, não é mesmo? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar outras sugestões de vídeos na tela de vocês já já. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.